Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal Parábolas de Fé. É uma grande alegria ter você por aqui e Deus quer falar ao seu coração, hoje e sempre. Espero que você aproveite e curta bastante este vídeo, medite aí no seu coração e que você possa viver uma grande conversão a cada dia, uma conversão diária. Deus abençoe. Eu te convido a curtir este vídeo, clicar no joinha, deixar o seu comentário, o seu amém e aproveite também e se inscreva aqui no nosso canal. Clique em inscrever-se, depois clique no sininho e em todas. Obrigado pela sua inscrição, pela sua interação aqui conosco. E vamos então agora acompanhar o Salmo do dia de hoje e também a primeira leitura. A primeira leitura de hoje é a leitura do Livro do Levítico, capítulo 25, versículo 1 e 8 a 17. O Senhor falou a Moisés no monte Sinai, dizendo, Contarás sete semanas de anos, ou seja, sete vezes sete anos, o que dará quarenta e nove anos. Então farás soar a trombeta no décimo dia do sétimo mês. No dia da expiação fareis soar a trombeta por todo o país. Declarareis santo o quinquagésimo ano e proclamareis a libertação para todos os habitantes do país. Será para vós um jubileu. Cada um de vós poderá retornar à sua propriedade e voltar para sua família. O quinquagésimo ano será para vós um ano de jubileu. Não semeareis nem colhereis o que a terra produzir espontaneamente, nem colhereis as uvas da vinha não podada. Pois é um ano do jubileu, sagrado para vós, mas podereis comer o que produziram os campos não cultivados. Nesse ano de jubileu, cada um poderá retornar à sua propriedade. Se venderes ao teu conterrâneo ou dele comprares alguma coisa, que ninguém explore o seu irmão. De acordo com o número de anos decorridos após o jubileu, o teu conterrâneo fixará para ti o preço de compra e, de acordo com os anos de colheita, ele fixará o preço de venda. Quanto maior o número de anos que restarem após o jubileu, tanto maior será o preço da terra. Quanto menor o número de anos, tanto menor será o seu preço, pois ele te vende de acordo com o número de colheitas. Não vos leseis uns aos outros entre irmãos, mas temei o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Salmo de hoje é o Salmo 66. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça. Os povos governais com retidão e guiais em toda a terra as nações. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. A terra produziu sua colheita. O Senhor e nosso Deus nos abençoa. Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe e o respeitem os confins de toda a terra. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Que a paz de Deus, que o amor de Maria esteja sempre presente aí no seu coração. Obrigado pela sua companhia neste vídeo. Te convido a se inscrever no canal, clicando no logo que aparece aqui na tela. E do outro lado, temos aqui uma sugestão. Um outro conteúdo do canal Parábolas de Fé, pra você clicar e acompanhar sempre as novidades. Sempre todos os conteúdos que levam a você a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Salve Maria Imaculada. 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 Salve Maria Imaculada.